Inocente. A produtora de concertos que preparava o regresso de Michael Jackson aos palcos foi absolvida de conduta negligente na morte do rei da pop em 2009. A família do cantor processou a A.I.G. Live por negligência na contratação do médico Conrad Murray, que administrou a Michael Jackson uma dose de anestésico que acabou por ser fatal ao músico de 50 anos. Murray acabou por ser condenado por homicídio involuntário em 2011. Estabelecido que a A.I.G. Live contratou o médico, à pergunta se Conrad Murray era inadequado ou incompetente para as funções para que foi contratado, a maioria do júri respondeu não. A produtora que preparava o regresso de Michael Jackson com a turnê This Is It foi assim alibada num processo civil que lhe podia custar mais de mil milhões de dólares. A família deve recorrer da decisão do Tribunal de Los Angeles.